Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar um ovo inteiro e vou misturar. Gente, esse pãozinho fica uma delícia! Super rapidinho, com apenas três ingredientes que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa. 4 colheres de sopa de leite em pó. Eu estou usando o leite em pó integral, mas vocês podem usar o desnatado e o semi-desnatado. Tem que misturar bastante. Não esqueçam de compartilhar essa receitinha, deixem aquele like, comentem o que vocês acharam e se vocês fizerem, voltem para me contar. Por último, uma colher de chá de fermento para a bolo. E vou misturar novamente, bem rapidinho. Aqui eu tenho a minha frigideira. Ela mede 13 centímetros de diâmetro. Eu não vou untar porque ela é antiaderente. Mas se a de vocês for de alumínio, vocês untam com o que vocês mais gostarem. Vou colocar a massa do meu pãozinho. Vou ajeitar Para ele ficar bem bonito. Vou ligar o meu fogão em fogo bem baixinho. Vou tampar com outra frigideira, que me ajuda bastante na hora de virar. E vou aguardar quatro minutinhos. Gente, é fogo bem baixinho mesmo, tá? E já está no ponto certinho de virar. Vou soltar E vou virar bem rapidinho. Gente, o cheirinho de leite em pó é maravilhoso. Vou tampar e deixar mais três minutinhos para durar a parte de baixo. E já está prontinho. Vou desligar, esperar esfriar, colocar em um prato e cortar essa delícia. Aqui em casa, quando eu começo a dieta, eu faço esse pãozinho, coloco o ovinho por cima e aí o meu café da manhã está prontinho. Agora eu vou cortar para vocês verem como fica por dentro. Olhem, como eu disse a vocês, super cremoso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem bastante. Deixem o like. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinário Oficial. Até a próxima!